Isso aqui pra mim é inacreditável. Recentemente o Globo Esporte fez uma nova pesquisa sobre o tamanho das torcidas. Nessa pesquisa várias pessoas responderam que torciam pra mais de um time. E aí dentro dessa pesquisa o Globo Esporte ele colocou aqui quais foram as combinações, as 10 combinações mais comuns de times. Quais são os dois times que as pessoas torciam mais. E aí tem umas combinações que são bizarras. Já começando que a combinação mais comum foram as pessoas falando que torciam pro Flamengo e pro Corinthians. E essa nem é a mais bizarra, hein? A segunda combinação mais comum foram as pessoas falando que torcem pra Flamengo e Palmeiras ao mesmo tempo. E nesse quarto lugar aqui já começa a ficar inacreditável pra mim. A quarta opção, a mais votada foi Corinthians e São Paulo. O cara torce ao mesmo tempo pro Corinthians e pro São Paulo. Não entra na minha cabeça isso aqui. E tem mais. Em quinto lugar a combinação Corinthians e Palmeiras. Irmão, os caras torcem pro Corinthians e pro Palmeiras ao mesmo tempo. E aí vem Flamengo e São Paulo, depois Flamengo e Vasco. Flamengo e Vitória. Palmeiras e São Paulo. Corinthians e Ceará. São Paulo e Bahia. Eu nem vejo o problema do cara ter mais de um time. Cada um faz o que quiser. Mas, pô, o cara torcer pra dois rivais da mesma cidade ao mesmo tempo, isso não entra na minha cabeça. Simplesmente não entra. Me diz aqui nos comentários o que você acha sobre esse assunto. E, claro, me segue pra mais conteúdo sobre futebol. E aí, vamos lá.